É uma alegria grande estarmos aqui hoje e nesta tarde eu gostava de compartilhar com os irmãos no nosso primeiro dia, ou no nosso início, vamos dizer assim, do jejum, durante este período de 21 dias de jejum, no início deste ano, e durante este tempo nós chamamos Desfrutando, jejuar para desfrutar da vitória, desfrutar do sucesso. Aqui há muitas pessoas que depois de alcançar o sucesso não sabem desfrutar do sucesso, não sabem desfrutar da sua vitória. Há pessoas que trabalham, trabalham, trabalham toda a sua vida para alcançar determinados objetivos e depois de alcançarem esses objetivos continuam presos, eles não sabem desfrutar daquilo que eles alcançaram. E nesta tarde eu gostava de compartilhar com os irmãos, jejuar para termos uma vitória completa. Eu não sei quanto aos irmãos, mas quanto a mim, eu estou determinado a vencer completamente qualquer situação que o diabo coloque diante de mim. Esta é a atitude que eu tenho no meu coração. Não quero que há meias vitórias. As meias vitórias não são suficientes para nós podermos caminhar em vitória. Vitória, diga lá comigo, vitória é quando vencemos totalmente o nosso inimigo. Vitória é cortar a cabeça do Golias. Diga lá, vitória é cortar a cabeça do Golias. Isso é que é vitória. Não é deixar o Golias adormecido, não é deixar o Golias moribundo. Vitória é cortar-lhe a cabeça. Então, se algum inimigo se levanta contra nós, vitória é nós destruirmos o nosso inimigo. É derrotarmos o nosso inimigo. É dançarmos sobre o terreno onde ele estava e nós proclamarmos a nossa vitória com alegria, com entusiasmo, com gozo. Isso, celebrando a vitória que Deus nos deu, derrotando verdadeiramente o nosso inimigo. Amém? Isso significa vitória. É vivermos de acordo com a missão de Jesus. Quando Jesus veio à Terra, ele veio com uma missão. E ele determinou essa missão. Ele disse, para isto o Filho de Deus se manifesta. Ou seja, para isto o Filho de Deus se torna visível. Diga lá comigo, para destruir as obras do diabo. Ele não veio com meias medidas. Ele veio para destruir as obras do diabo. Veio para vencer-se. Ele não veio para pactuar com essas obras. Ele não veio para coexistir com essas obras. Ele veio para derrotar essas obras. Amém? Então, nós queremos verdadeiramente viver de tal forma em vitória que nós destronamos, que nós derrotamos, que nós destruímos as obras do diabo. E os irmãos estão a olhar para uma pessoa que durante mais de 40 anos coexistiu com um problema, com uma dificuldade. Por isso eu sei o que é coexistir com o nosso inimigo. Sei o que é coexistir com um adversário. Durante mais de 40 anos eu sofri de asma, os irmãos sabem isso. Já contei este testemunho muitas vezes. Mais de 40 anos a fazer aquilo a que eu chamava a bombinha, para poder respirar, para poder brincar, para poder correr, para poder ter uma vida, eu vou pôr entre aspas, normal. Eu coexistia com o adversário. Inclusive, eu coexistia tanto com o adversário que as pessoas diziam muitas vezes para mim como é que vai a tua asma? Como se ela fosse minha. Ah, vai bem, estou a passar bem. Eu aceitava como sendo minha. A coexistência já era uma parceria tão grande que eu já aceitava o inimigo como sendo parte integrante da minha vida. Até que há 9 anos atrás eu tomei uma decisão de derrotar esse inimigo. Eu dou glória a Deus pelo dia em que tomei essa decisão. E desde há 9 anos atrás, até o dia que se chama hoje, e eu creio que até o final dos dias da minha vida, jamais tomei um comprimido que fosse, por causa da asma, e jamais voltarei a tomar. E os irmãos dizem, como é que podes afirmar uma coisa dessa? É porque eu posso afirmar que jamais voltarei a tomar, porque eu cortei a cabeça desse inimigo. E ele não volta a existir na minha vida. Então nós precisamos de entender, nós precisamos de compreender, nós precisamos de declarar na nossa vida que durante este tempo de jejum, de oração, nós vamos alcançar uma vitória completa sobre o nosso adversário, sobre o nosso inimigo. Nós temos adversários, nós temos inimigos que se levantam contra nós para nos destruir, para nos afligir, para nos atormentarem. Eles tentam alcançar a nossa vida nas diversas áreas da nossa vida. Muitas vezes é na nossa vida familiar, na vida financeira, na vida de saúde, na vida empresarial, nos negócios, nos relacionamentos. Há pessoas que têm relacionamentos complicados, na sua casa, na sua família, com os amigos, com os colegas de trabalho. Há situações que se levantam, que amarram e que destroem esses relacionamentos. E durante este tempo de jejum e oração, nós queremos aproveitar este tempo para declarar que é um tempo de vitória completa sobre esses inimigos. quaisquer que sejam os inimigos que se levantarem contra nós, nós declaramos que eles já estão derrotados durante este tempo de jejum e oração. Aleluia! Porquê? Porque nós sabemos que Deus é connosco. Este é um tempo de vitória completa. É vitória completa sobre o diabo, sobre o mundo, sobre a carne, sobre as áreas que afetam o nosso espírito, que afetam a nossa alma, que afetam o nosso corpo. Nós declaramos vitória completa em nome de Cristo Jesus. Declaramos que este é um tempo em que nós celebramos desde já a vitória, porque o Senhor nosso Deus, Ele é connosco. Por isso, nesta tarde, eu quero verdadeiramente encorajar os irmãos a experimentar o livramento de Deus neste período de tempo. Não! Determine-se! Seja ousado! Seja determinado! Ponha um ponto final na coexistência com o inimigo que o tem afligido, que o tem atormentado, que o tem caminhado consigo. Talvez há muitos anos, mas determine o seu coração. Ponto final! Determine-lhe a morte! Determine-lhe a morte! Quando estiver durante este tempo, no seu tempo de jejum e oração, determina a morte ao seu adversário e alcança a vitória. Como é que o irmão pode terminar a alcançar a vitória? É porque Deus está do seu lado. Deus está do seu lado. Não faça parte de um período de jejum e oração a ver se dá. Não faça parte de um período de jejum e oração tendo uma atitude vamos ver o que é que isto dá. Não faça parte do jejum e oração dizer é mais um programa. Isto não é um programa. Isto é um estilo de vida. Eu volto a repetir isto. Isto não é um programa. É um estilo de vida. Nós jejuamos, nós oramos porque nós entendemos que é o seu princípio de vida que Jesus deu àquilo que se chama cristão. Então, porque nós oramos, nós jejuamos e há um outro princípio e já falarei mais daqui a bocadinho nós temos a certeza de que Deus nos ouve. E os medos, os receios, as aflições, as nossas emoções descontroladas às vezes nós temos emoções na nossa vida que estão descontroladas por causa de ataques que nós sofremos na nossa alma. São ataques ferozes que tentam alcançar a nossa alma e nós ficamos descontrolados nas nossas emoções. Nós necessitamos durante este tempo de declarar diante de Deus o livramento na nossa vida. Para quê? Para nós podemos desfrutar da vitória. declarar não mais sai da minha vida e não mais volta a entrar. Diga lá comigo saem da minha vida e não mais volta a entrar. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu gostava de desafiar os irmãos a abrir a Bíblia em 2ª de Reis capítulo 13. Isto é um capítulo que toda a gente sabe. É uma história que todos conhecem muito bem mas é uma história muito interessante que eu gostaria de aplicar durante este tempo de jejum à nossa vida à minha vida à vossa vida de forma a nós podermos alcançar e aprender a como alcançar uma vitória completa sobre o nosso adversário. 2ª de Reis capítulo 13 diz assim a palavra de Deus a iniciar no versículo 17. Abra a janela para o oriente e ele abriu. Disse mais Eliseu atira e ele atirou. Proseguiu Eliseu a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os ciros. Tu ferirás os ciros até a feque até os consumir. Disse mais toma as flechas e o rei as tomou. Então disse ao rei de Israel fere a terra e ele a feriu três vezes e cessou. Diga lá comigo três vezes e cessou. O homem de Deus se indignou muito contra ele e disse cinco ou seis vezes deverias tê-la ferido. Então terias derrotado os ciros até os consumir. Mas agora só três vezes ferirás os ciros. como eu disse esta é uma história bem conhecida a todos nós Eliseu estava perto de morrer e Jeoás rei de Israel um jovem ouviu que o profeta estava perto da morte este Jeoás ele fez a vida ao seu jeito era um homem que desrespeitava o profeta não seguia as instruções do profeta não prestava atenção ao ensino do profeta negligenciava o homem de Deus mas lá no fundo ele respeitava o homem de Deus e quando ele ouviu que o homem de Deus estava perto da morte ele veio ter com ele e nesta tarde eu gostava de levar cada um de vós a pensar no seguinte todos nós sem exceção nós necessitamos de ter um homem de Deus que alcance a nossa vida todos nós sem exceção precisamos de ter um homem de Deus que ministre a nossa vida de um homem de Deus que fale ao nosso coração nós não precisamos de alguém que fale aquilo que nós gostamos de ouvir mas nós precisamos de alguém que nos diga cara a cara olhos nos olhos aquilo que nós precisamos de ouvir obrigado por esses três améns e cinco abanões de cabeça mas é isso que nós precisamos é um homem de Deus que nos diga diretamente aquilo que nós precisamos de ouvir nós não precisamos de um homem de Deus que nos faça apenas sentir bem nós precisamos de um homem de Deus que nos desafie que nos encoraje que nos diga claramente o que está mal na nossa vida que nos levante que nos exorte que nos tire do caminho da mediocridade e nos coloque no caminho do sucesso meus irmãos para ser mediúques basta nascer nós precisamos de alguém que nos tire desse caminho e que nos ensine o caminho do sucesso que nos ensine o caminho da vitória alguém que possa penetrar na nossa vida e diga claramente aquilo que nós temos necessidade de ouvir que nos tire da nossa zona de conforto e nos coloca a voar eu costumo dizer muitas vezes que nós precisamos de alguém na igreja que nos tire dos améns e dos aleluias que nos mantém muitas vezes sentados e de braços cruzados sem nada a fazer e sem melhoras termos então ajeita os óculos para poder ver bem toda a gente durante estes trinta e tais anos de ministério conheço tanta gente que diz amém na pregação conheço tanta gente que diz aleluia mas a sua vida continua a mesma porquê? porque ouvem mas não praticam ouvem mas não aplicam ouvem e dizem amém a pensar que é no outro quando é para eles nós precisamos de alguém que chegue ao pé de nós e que nos abane e diga isto é para ti põe em ordem a tua casa e agora quando eu estou a falar de casa não estou a falar de casa casa pai mãe marido mulher filhos não estou a falar casa vida pessoal porque se nós queremos pôr em ordem a nossa casa marido mulher filhos e por aí fora nós temos primeiramente estar em ordem nós próprios porque se nós não estamos em ordem nós próprios nós não conseguimos pôr em ordem os outros nós precisamos nós precisamos de alguém que nos tire da inveja e da ganância eu conheço pessoas irmãos conhecem pessoas que querem ter o sucesso que os outros têm querem possuir aquilo que os outros possuem mas não querem trilhar o caminho que eles já trilharam caminho caminho da diligência caminho da ordem caminho da fidelidade caminho da dedicação caminho da disciplina caminho da entrega há pessoas que só querem ter os resultados mas não querem pagar o preço há um preço para o sucesso eu volto a repetir há um preço para o sucesso se nós queremos ter sucesso nós precisamos pagar esse preço nós precisamos trilhar esse caminho nós precisamos trilhar o caminho para nós podermos chegar ao sucesso o sucesso não vem a nossa vida aos trambolhões nós precisamos nós precisamos ser pessoas disciplinadas nós precisamos criar novos hábitos hábitos que agradem a Deus hábitos que glorifiquem a Deus hábitos que exaltem a Deus pois o único criador do sucesso é o Senhor nosso Deus foi Ele que criou o sucesso e Ele estabeleceu princípios para o sucesso e se nós queremos ser pessoas de sucesso nós temos que trilhar esses princípios a palavra para hoje a nossa revista que eu tenho encorajado toda a igreja a ler e encorajo os irmãos a levar e oferecer aos amigos cristãos ou não cristãos ofereça ao seu amigo esta revista creio que foi no dia foi na sexta-feira se não estou em erro se não foi sexta foi ontem que o dramaturgo Jorge Bernard disse estou farto de pessoas razoáveis eles veem todas as razões para não fazerem nada os irmãos que leram certamente lembram-se disto dizem eles estou farto deste tipo de pessoas ele estava cansado e sabe uma coisa nós precisamos ficar cansados connosco mesmo se nós apenas queremos 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 e não fazemos nada para mudar a bíblia diz a alma do preguiçoso deseja mas nada alcança porque passa a vida no desejo mas não faz nada para mudar nós precisamos ser excelentes seja excelente na sua vida seja excelente no seu trabalho seja excelente no seu negócio obrigado pelos vossos améns seja excelente na sua vida de entrega de comunhão de relacionamento com Deus seja excelente no seu tempo de jejum e oração o irmão pode terminar um dia mas esse dia uau está determinado pode terminar uma refeição pode terminar apenas deixar alguma coisa mas esteja determinado e vá até ao fim com isso não deixe que nada absolutamente nada o demova haja determinação na sua vida e durante esse tempo busca Deus ora Deus consagre a sua vida a Deus Eliseu era um homem que segundo a Bíblia nos diz e nós vemos pelos resultados que tinha uma unção dobrada na sua vida mas é interessante nós olharmos para a história dele em 2 de reis no capítulo 2 depois os irmãos podem ler lá no versículo 12 quando ele estava com Elias e ele clamou a Elias que queria unção dobrada da vida dele e Elias disse dura coisa pediste mas se tu me vires quando eu for levantado então tu terás a primeira coisa que Eliseu fez foi rasgar as suas vestes pode dizer comigo rasgar as suas vestes e quando ele rasgou as suas vestes diz-nos a Bíblia no versículo 13 2 de reis 2 13 que ele apanhou a capa que Elias deixou cair então ele rasgou as suas vestes e ele apanhou a capa de Elias ele recebeu uma unção dobrada da unção de Elias durante este tempo de jejum meu irmão rasgue as suas vestes rasgue o seu coração rasgue na sua vida aquilo que o amarra aquilo que o prende rasgue na sua vida experimente na sua vida uma vitória completa sobre o pecado sobre o vício sobre qualquer amarra sobre qualquer circunstância sobre qualquer adversidade sobre qualquer doença sobre qualquer enfermidade sobre qualquer problema financeiro rasgue a sua vida busca Deus durante este tempo e não vai apenas receber uma unção dobrada vai receber a unção de Deus na sua vida Aleluia e a unção de Deus quebra todo o jugo não é apenas a unção dobrada de Elias que nós pretendemos nós queremos na nossa vida a unção de Deus Todo-Poderoso a unção que permanece em nós Amém Rasgamos com a arrogância rasgamos com orgulho rasgamos com a soberba da vida rasgamos isso também nós rasgamos na nossa vida com a ofensa a falta de perdão há pessoas que passam a vida ofendidos que não perdoam aos outros e querem ter sucesso como pode acontecer isso? rasgamos rasgamos durante este tempo de jejum e oração são princípios divinos queres ser ouvido por Deus? então perdoa perdoa amém 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 perdoa dizes que amas a Deus então ama o teu próximo ama o teu irmão ponha a ofensa de lado ponha a ofensa de parte e a unção de Deus fluirá na tua vida lembra-me da história de Josué quando eles passaram o rio Jordão quando eles estavam a entrar na terra prometida e Josué deu instrução aos sacerdotes para levarem a arca e quando eles puseram os pés no rio o rio se abriu e os sacerdotes ficaram lá no meio do rio e Josué recebeu uma instrução divina e Josué disse para cada líder de cada uma das tribos quando chegarem ao outro lado cada um leva uma das pedras aonde o sacerdote estava ou seja aquelas pedras eram o fundamento os sacerdotes estavam ali no meio do rio escute bem no meio do rio o povo passou de um lado para o outro e os sacerdotes estavam lá com a arca do concerto a arca da presença do Senhor e a instrução era cada um leva uma pedra essa pedra simboliza fundamento lugar firme lugar sólido e a instrução era quando chegarem ao outro lado vocês vão edificar lá um monte e esse monte vai ser um memorial eterno e quando os vossos filhos perguntarem os irmãos podem ler isto em Josué capítulo 4 e quando os vossos filhos perguntarem o que é isto vocês dirão foi quando nós passámos o Jordão e os sacerdotes pisaram esta pedra este fundamento isto é um fundamento escute com ouvidos de ouvir faça deste tempo do jejum um tempo de fundamento na sua família quando os seus filhos olham para si e eles veem o irmão a jejuar e orar os irmãos estão a criar na vida dos seus filhos um fundamento para eles eles dirão anos mais tarde o meu pai e a minha mãe eram pessoas de oração e de jejum é um fundamento que passa geração após geração há um fundamento na sua vida eu volto a dizer quando o irmão chegar ao final deste jejum agarra na sua pedra uau agarra na sua pedra porque essa pedra é um fundamento da sua vitória é o fundamento que aquilo que o irmão acabou de vencer não mais voltará para si mas seja determinado oh então está doido vamos lá ver eu vou ver como me sinto sabe eu vou ver como me sinto hoje posso joar amanhã talvez não é como eu me senti aqui não há sentimentos aqui há determinação esteja determinado a buscar a Deus esteja determinado a clamar a Deus por uma vitória completa e Deus lhe dará essa vitória completa eles puseram lá as doze pedras e até ao dia de hoje lá estão as doze pedras e ainda no dia de hoje quando alguém pergunta o que é isto a resposta é a mesma quando eles saíram do Egito e o povo passou por este lado é um memorial eterno que o irmão possa deixar este legado aos seus filhos deixe fundamentos para as suas vidas no dia de hoje o irmão tem consciência que está a deixar um bom legado aos seus filhos no dia de hoje os seus filhos olham para si qual é o legado que eles veem da sua vida para a vida deles é um legado de oração é um legado de entrega é um legado de buscar a Deus é um legado de consagração os nossos filhos precisam mais do que dinheiro os nossos filhos precisam mais do que ter tudo aquilo que eles pedem e querem os nossos filhos precisam de um legado que vá com eles para a eternidade legado legado da nossa vida cristã para com os nossos filhos nós precisamos aprender o valor o significado o poder que há nos fundamentos a bíblia nos diz que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos o apóstolo Paulo ele diz é eu ele puso um fundamento uau e nós edificamos sobre este fundamento e se alguém edificar noutro fundamento que não este que é Cristo Jesus o Senhor é maldito é enátema e glória a Deus que nós edificamos sobre este fundamento uau na obra consumada de Cristo Jesus no Calvário aleluia aleluia é uma unção completa que garante a nossa vitória completa não é uma vitória pela metade não é uma vitória aos bochechos não é uma vitória a conta gotas meus irmãos é uma vitória completa o profeta disse lá para o rei toma o arco eu vou pedir ao Vítor para vir aqui acima faz favor traz esse arco Vítor faz favor olha este foi o arco que eu consegui arranjar fica aqui comigo eu vou fazer do profeta e o Vítor vai fazer do rei Jeuás o rei de Israel era um jovem e ele veio ao profeta e o profeta disse toma o arco e as flechas só temos aqui uma mas temos ali o arco e ele disse abre as janelas diz assim abre a janela para o oriente e diz que ele abriu e Eliseu disse atira não atira faz de conta faz de conta mesmo isso então atira ele abriu a janela sabe o que o abrir da janela significa o inimigo está ali o inimigo está lá fora tens oportunidade de o derrotar atira o arco atira a flecha desculpe não é o arco atira a flecha porque esta é a flecha do livramento do senhor diga lá comigo a flecha do livramento do senhor e diz que o profeta colocou a sua mão sobre a mão do rei a força escute bem a força do jovem e a direção do velho o zelo do jovem a sabedoria do velho mas acima de tudo irmãos muito mais do que isto ouça bem muito mais do que isto a mão humana e a mão do sobrenatural Eliseu representava o sobrenatural diga comigo a mão humana e a mão do sobrenatural jamais conseguiremos derrotar o que quer que seja somente pelo natural nós precisamos da mão do sobrenatural sobre a nossa vida e o tempo do jejum e oração é fazermos aquilo que é natural é usarmos a mão humana mas à espera que a mão do sobrenatural do senhor santo e espírito venha sobre a nossa vida atira a flecha abra a janela abra a janela atira a flecha e esta é a flecha do livramento do senhor e a flecha do livramento do senhor significa a mão do sobrenatural sobre a mão do natural diga comigo mão sobre mão obrigado Victor querias um chocolate desta vez não? eu pensei que ele estava a pensar que eu lhe fizesse disto da outra vez eu fiz isto ele aleijou-se e eu tive que lhe dar um chocolate e ele pensa seria bom seria bom então faz favor de pedis à tua mãe para fazer isso ela que te deu os chocolates porque eu já tenho muita gente a quem dá os chocolates eu só tenho aqui este arco pequenininho vamos esta flecha mas diz que ele tinha flechas que eram várias as flechas peço perdão de virar as costas mas vamos supor que aqui está o arco e aqui estava o saco com as flechas e o profeta disse depois dele atirar a primeira flecha a flecha a flecha do livramento do senhor o profeta disse tu ferirás os tiros em efek até os consumir e depois no verso 18 diz toma as flechas e diz que o rei as tomou e diz fere a terra e ele feriu a terra três vezes ou seja ele agarrou numa agarrou noutra agarrou noutra e feriu a terra três vezes diga lá comigo três vezes diga mais uma vez três vezes e diz que o profeta se indignou muito contra ele numa outra tradução diz que o profeta se irou contra ele em Mateus no capítulo 6 quando Jesus estava a dar-nos as instruções de uma vida cristã Jesus deu-nos o nome de três flechas quando deres quando orares quando jejuares e há muita gente que pensa que isso é suficiente quando deres quando orares e quando jejuares como igreja nós sabemos o que é dar pelo menos duas pessoas sabem como igreja nós sabemos o que é orares como igreja nós sabemos o que é jejuares mas deixe-me dizer o seguinte os fariseus também o fariseu e o publicano foram para orar e diz a bíblia que o fariseu orava ele orava ele estava a orar uau eu não sou como aos demais eu jejuo ele atirava a primeira flecha a oração segunda flecha eu jejuo duas vezes por semana terceira flecha eu dou aos povos terceira flecha mas ele não foi justificado aquilo que o profeta disse é que tu devias ter agarrado cinco seis vezes diga lá comigo cinco seis vezes uau interessante que aqui estão mesmo seis cinco seis vezes cinco seis vezes cinco é o número da graça seis é o número do homem e o sete é o número que Cristo Jesus consumou para cada um de nós na cruz do calvário nós edificamos a nossa vida baseada na graça de Deus fazemos aquilo que cabe ao homem fazer mas alcançamos a vitória completa baseada naquilo que Jesus já fez por nós vitória completa escuta bem vitória completa cinco seis vezes o deverias ter feito e tu consumirias os círios para sempre para sempre não é só jejuar não é só orar não é só dar irmãos é falar o que Deus fala a nosso respeito é meditar naquilo que Deus diz é descansar em Deus eu vou repetir é descansar em Deus quando andamos preocupados quando andamos ansiosos quando andamos aí desculpe usar esta expressão tipo barata tonta sem saber o que fazer porque há uma dificuldade há uma situação adversa diante de nós e não olhem para mim com essa cara porque todos nós já fizemos isso andamos sem saber o que fazer e andamos às voltinhas às voltinhas às voltinhas isso não é descansar em Deus isso não é confiar em Deus isso não é ferir a terra nós precisamos descansar nele sabendo que Deus cuida de nós damos oramos jejuamos mas falamos o que Deus fala queremos ao jeito de Deus amém e descansamos na obra que Ele já efetuou para nós lá no Calvário e quando nós fazemos isso o sobrenatural vem sobre a nossa vida eu vou concluir dizendo isto jamais alguém pense que pode edificar a sua família só com mão humana jamais alguém pense nisso nós precisamos a mão de Deus sobre a nossa mão a mão humana mas nós precisamos da mão sobrenatural eu repito a mão humana mas nós precisamos da mão sobrenatural mas não espere que a mão sobrenatural faça todas as coisas o problema daquele homem é que ele disse uau se é seta do livramento do Senhor eu faço uma duas três agora o Senhor que faça o resto não ele já fez tudo o que tinha que fazer agora nós temos de fazer a nossa parte amém não pense que é Deus que vai ensinar os seus filhos aquilo que tem que ensinar quer uma família saudável agarre nos seus filhos coloque nos seus filhos a palavra de Deus e se for necessário dê-lhes uma palmada hum hum não é hum hum é dois, três, quatro dê-lhes uma palmada ah pastor pastor é mesmo antiquado eu sou antiquado não sou antiquado sou bíblico a vara da correção põe em ordem os nossos filhos deixe-se dessas teorias modernas as teorias modernas têm colocado e criado uma geração como aquela que nós estamos a ver nos dias de hoje tenho visto nos dias de hoje por causa das teorias modernas que em vez de serem os pais são os filhos a dar palmadas nos filhos são os filhos a dar palmadas nos pais ah e o menino não quer o menino não quer? quer uma família saudável? é está ficando muito silêncio aqui precisa da mão sobrenatural de Deus escute bem precisa da mão sobrenatural de Deus mas precisa de cumprir os princípios divinos ensina a criança no caminho em que ele deve andar e até quando envelhecer não se desviará dela crie padrões de vida escute bem crie padrões de vida na vida dos seus filhos eu volto a dizer quando os seus filhos olham para si pai, mãe o que é que eles veem? o que é que eles veem? qual é o padrão que eles vão recordar no dia de amanhã? eles veem infidelidade na casa do Senhor veem infidelidade nos seus compromissos com Deus ou veem tanta desculpa? o que é que eles veem? e eu podia continuar por muitos mais coisas a dizer aqui mas vamos passar da família mas como eu anseio ver famílias estáveis saudáveis temendo-se a Deus como eu anseio como eu anseio eu lembro-me de uma ocasião que a minha mãe vocês tiveram a oportunidade de conhecer ela entornou o leite e disse ela assim naquele momento ai se a minha mãe estivesse aqui agora não me importava que ela me batesse e eu como era um menino muito bem comportado disse mas foi preciso ainda não tinha acabado já estava pim eu lembro-me como se fosse agora vocês podem ver a peça que está à vossa frente como eu era como eu era como eu era mas sabe uma coisa esses princípios e esses fundamentos souberam pôr-me em ordem e hoje olho para trás e dou glória a Deus porque pude construir a minha vida e a minha família sobre esses princípios e anseio e desejo que as minhas filhas e os meus géneros construam a família deles sobre os mesmos princípios os mesmos princípios de temer a Deus buscar a Deus consagrar em vidas a Deus não estou a falar de gente perfeita estou a falar de princípios onde há a mão humana mas onde há a mão do sobrenatural porque só o sobrenatural pode proteger eu repito só o sobrenatural pode proteger é o sobrenatural que vai com os nossos filhos para a escola é o sobrenatural que anda com os nossos filhos em todo lugar onde eles estão nós não estamos lá mas quando nós criamos princípios e nós pomos a mão humana a mão sobrenatural vem sobre as suas vidas agora se nós não fazemos a nossa parte porque é que o sobrenatural tem que agir ele não tem mão onde colocar quer um negócio próspero então creia naquilo que está escrito tudo onde a tua mão tocar isso prosperará tudo onde o que? a tua mão tocar qual mão? a minha e a vossa como nós já sabemos que a nossa mão natural não pode fazer as coisas sozinha então é a nossa mão mais a mão sobrenatural de Deus uau tudo o que a nossa mão tocar é abençoado tudo o que a nossa mão tocar prospera porquê? porque é o sobrenatural 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 para fazer o sobrenatural para fazer aquilo que Deus nos chamou para nós fazermos nós precisamos do sobrenatural améns de um sobrenatural neste tempo de jejum eu já disse há pouco que ia terminar e termino agora abra as janelas agarra no arco agarra na flecha e a flecha do livramento do Senhor para bons relacionamentos clama a Deus por bons relacionamentos clama a Deus que traga a sua vida às pessoas que têm que vir e que o liberte daqueles que têm que ser libertos clama a Deus que a sua vida chegue em pessoas que tragam a creche em mim e que Deus o liberte escute bem que Deus o liberte de terem encontro com aqueles que só vêm para trazer algo errado até si e depois seja sábio depois seja sábio porque quando nós largamos a flecha do livramento uma coisa nós precisamos entender a flecha do livramento vai e ela não passa por cima do obstáculo certo? ela não contorna o obstáculo certo? ela passa pelo meio do obstáculo então Deus não nos chamou para passarmos por cima das lutas Deus não nos chamou para passarmos ao lado das lutas Deus chamou-nos para passarmos pelo meio das lutas sabendo que a vitória já é garantida então se há relacionamentos na sua vida que não são bons já clamou a Deus para ficar liberto desses relacionamentos à medida que Deus está a trazer revelação à sua vida corte com esses relacionamentos ouviu bem? corte com esses relacionamentos relacionamentos se quer vida se quer saúde finanças promoções negócios trabalho investimentos faça isso busca Deus e Deus trará a sua plenitude a sua mão sobre a sua vida a seta do livramento do Senhor vem sobre si a igreja tem ficado demasiadamente comprometida com o politicamente correto não queremos ser chamados fanáticos não queremos ser chamados de religiosos nós não precisamos de fanatismo nós não podemos ser religiosos pois olha eu vou dizer chamem-me fanático chamem-me religioso mas há uma coisa que eu não quero ser chamado é de morno de insípido de não brilhar disso é que eu não quero ser chamado eu prefiro ser chamado fanático mas quando estiver alguém ali na rua no autocarro lá no comboio no hospital em qualquer lugar e se alguém estiver a precisar de vida de saúde de livramento e de cura eu estar ali para trazer isso chamem o que quiserem chamar mas eu quero ser a seta do livramento do Senhor para a vida daqueles que estão ao meu redor e se é fanatismo abençoado fanatismo eu vou dizer o que isso é isso é ser igreja eu volto a repetir isso é ser igreja ser igreja é muito mais do que estar aqui aos domingos de braços cruzados e já disse amém aleluia glória a Deus boa palavra oh hoje foi um culto fantástico muito bom bom louvor uau coisa tão extraordinária sempre tão abençoadinhos daqui e amanhã esquecemos tudo o que se passou hoje e continuamos na mesma e diga assim e é para mim que o pastor Paulo está a falar ah mas eu não é a segunda pelo menos até a terça ainda chega então pronto se a segunda ainda se lembra e se esqueceu a terça continua a ser para si que eu estou a falar é tempo de nós alcançarmos vitória completa 2014 é ano de sucesso 2014 é ano da prosperidade 2014 é ano do sobrenatural então nós começamos este ano com jejum com oração e nós consagramos as nossas vidas a Deus e durante este período nós experimentamos vitória completa nós chegamos em breve hoje vou a Deus Obrigado.